Perfeito, deputada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Fernanda. Seja sempre bem-vinda, microfones sempre abertos para a senhora. Um bom trabalho e sucesso para a senhora. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a todos. Eu conversei com a deputada Lohana, do UPV, e nós vamos agora direto para a transmissão da reunião ordinária de plenário, que já teve início aqui no plenário da Assembleia. Vamos acompanhar. A presidente declarou aberta a reunião. Compareceram vários deputados, que foram citados na ata, e o deputado Gustavo Santana, segundo secretário ad-hoc, procedeu à leitura da ata anterior, que foi aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados projetos de lei, número 6 a 8 de 2023. O requerimento número 91 de 2023. E comunicações dos deputados Duarte Bechir e Ulisses Gomes. Proferem discursos os deputados Eduardo Azevedo e Ricardo Campos, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Sargento Rodrigues, Raul Belém e Cristiano Silveira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidente profere decisão, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 2.727 de 2015, determinando sua anexação ao projeto de lei número 2.026 de 2015, por guardarem semelhanças entre si. Da ciência da comunicação hoje, apresentada pelo deputado Ulisses Gomes, informando que o bloco formado pelas federações FE Brasil e Pessoal Rede passa a denominar-se Bloco Democracia e Luta, e defere o requerimento número 91 de 2023. A seguir, suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Sargento Rodrigues, Betão, doutor Jean Freire e a deputada Bela Gonçalves. E suposto, a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9 às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. A presidência agradece à deputada Bela Gonçalves, na função de segunda-secretária, e em discussão, ata. Não havendo quem, sobre ela, deseja manifestar, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, por ordem de inscrição, a ilustre deputada Maria Clara Marra. Com a palavra, a deputada Maria Clara Marra. Na sua ausência, com a palavra, o deputado José Guilherme. Boa tarde a todos, companheiros deputados, deputados, a quem nos assiste pela TV SEBREA e as mídias sociais. Sr. Presidente, companheiro Duarte Bichir, quero, no início dessa vigésima legislatura, cumprimentar todos os colegas reeleitos, os novos deputados, as deputadas eleitas, e tenho certeza absoluta que temos uma missão muito grande a cumprir nesses próximos quatro anos. Fico muito feliz com o aumento de deputadas estaduais. O número a cada legislatura vem aumentando, isso é muito bom, é muito bom para o parlamento, é muito bom para a discussão. O parlamento que é o lugar de todas as ideias, nós representamos toda a sociedade mineira, e aqui onde se discute as ideias. E tenho certeza absoluta que, nessa legislatura, os trabalhos irão render muito, buscando a melhoria da qualidade de vida com políticas públicas para o povo de Minas Gerais. Mas hoje, especialmente também, Sr. Presidente, eu venho a tratar de um assunto, todos que me conhecem sabem da minha caminhada em defesa das pessoas com deficiência e dos doentes raros. É um público muito grande e que nós temos que fazer uma defesa muito forte, visto que ainda são muito deficientes as políticas públicas para esse segmento. E, no último dia 31, eu, em janeiro, estava viajando e recebi uma ligação do companheiro grego, deputado grego, de primeiro mandato, em que ele colocou, numa reunião comigo, um amigo dele, em que ele tratava e pedia a dificuldade de se obter os remédios que são provenientes do canabidiol. São, na maioria, remédios caros, importados, e que as famílias de baixa renda não têm quase que zero de acesso. Então, nós precisamos voltar a atenção para esse grande problema de saúde pública em Minas Gerais. Estou vendo chegar aqui o companheiro, o deputado Jean Freire, que, na nossa legislatura passada, chegamos a trocar uma ideia aqui em plenário sobre esse assunto, sobre o canabidiol, deputado Jean Freire, você que está chegando agora. Nós chegamos a trocar uma ideia aqui. E, na última semana, eu recebi várias mensagens em minhas redes sociais sobre a falta de legislação em Minas Gerais acerca da distribuição de medicamentos à base do canabidiol. Acho que todos sabem que, no dia 31 de janeiro, o governador de São Paulo, Tarsísio Freitas, sancionou a Lei nº 17.618, de 2023, que institui uma política de distribuição gratuita desses fármacos no Estado. A Anvisa já aprovou mais de 20 produtos à base do canabidiol no Brasil. Mas a realidade de quem precisa é muito deficitária. Quem tem prescrição médica para o uso do canábis e não consegue acesso ao medicamento, seja por causa do valor, seja porque não é comercializado no Brasil, aciona o judiciário para ter assegurado o seu direito à saúde. A quantidade de ações nesse sentido está crescendo bastante, o que sobrecarrega os tribunais e gera desgastes para o cidadão e para o Estado. Ninguém quer ou gosta de judicializar, mas, tendo em vista a falta de regulamentação acerca da matéria, hoje é preciso que isso aconteça. A eficácia e a segurança dos medicamentos à base da canabis têm sido atestadas em estudos e pesquisas nacionais e internacionais, e não por acaso praticamente todo o continente europeu e os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Argentina, o Chile, a Austrália e vários outros países permitem o uso medicinal da canábis. Esta planta tem sido essencial no tratamento de doenças como a epilepsia, Parkinson, autismo e outras mais auxiliando também em quadros de depressão e dores crônicas. Eu conheço um companheiro meu de muitos anos que milita muito no futebol amador, o Hernani do Carmo. Ele tem um filho, Naninha, em que ele chegou a ter 110 sessões num dia só. Teve que ficar internado no CTI e a dificuldade de obter o medicamento era terrível. Dessa forma, com o intuito de permitir a distribuição dos medicamentos aos pacientes que têm prescrição médica para o uso da canábis em todo o Estado, apresentei o projeto de lei 214 de 2023, a criação de uma política para a concessão dos fármacos com base em evidências científicas e laudos médicos individualizados pode proporcionar uma significativa melhora no quadro de saúde dos mineiros. Assim, eu peço aos meus colegas que nós iniciemos a discussão desse tema aqui na casa. Tenho certeza absoluta que é necessária essa política pública no Estado para que possamos atender esses pacientes. Nós que temos companheiros aqui médicos, eu acho que já passou o momento de a gente trazer essa discussão para a Assembleia de Minas Gerais e que possamos implementar esse atendimento, que as pessoas de baixa renda possam ter acesso aos remédios, que são geralmente crianças que têm ataques, como eu disse, no caso do Naninha, filho do Hernando, chegou a ter 110 crises num só dia, passou mais de um mês no CTI. Isso é muito importante, que nós tenhamos atenção para esse grande problema de saúde pública. Então, eu peço o apoio, o debate vai ser aberto aqui nessa casa, a compreensão e o apoio dos colegas para esse fato. Muito obrigado, senhor presidente. Um forte abraço a todos. E o principal, fiquem com Deus. Ok. Uma palavra pela ordem de inscrição, o deputado delegado Cristiano Xavier. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, Tadeuzinho, que é representado pelo nosso presidente Duarte Bechir, amigo partidário, membros dessa mesa diretora, qual parabenizo pelos inícios do trabalho, demais servidores da casa, imprensa, pessoal da TV, assembleia que nos assiste. É com muita satisfação que me dirijo a todos vocês, nessa data de hoje, em sessão plenária, para me apresentar e me colocar à disposição dos nossos nobres pares e colegas dessa casa e da população mineira como um todo. Eu sou o delegado, deputado estadual, Cristiano Xavier, e carrego o nome de delegado em razão dos meus mais de 15 anos prestados como servidor público estadual e há mais de 25 anos como policial civil no estado de Minas Gerais. Sou nascido em Contagem, criado em Belo Horizonte, mas adotado por Santa Luzia, cidade que me acolheu e que eu me dedico muito a ela e onde eu fui delegado por muitos anos, fazendo um trabalho muito forte de combate à criminalidade e, paralelamente, um trabalho social. Desencadeávamos através da Associação Vital, uma associação que dávamos amparo jurídico, psicológico e social para vítimas de pedofilia, vítimas de violência doméstica e familiares vítimas de crime de homicídio. Dessa dedicação como delegado e na área social, eu me enveredei por área política e participei de uma eleição extemporânea em 2018, após a cassação da prefeita daquele município. O município passava por uma série de dificuldades, já haviam se passado mais de seis prefeitos em alternância, secretários de obra em menos de dois anos foram mais de 30, então, menos de um por mês, e a cidade estava em um completo desamparo e há muitos e muitos anos com as obras paralisadas e todo tipo de dificuldade que se pode imaginar. Então, fui candidato naquela ocasião, ganhei aquela eleição extemporânea para um mandato tampão de dois anos e chegamos em um cenário totalmente devastador. Muita maracutaia, muita matrifuzia, funcionários fantasmas, mais de 100 milhões em contratos superfaturados e irregulares, em quais propiciamos denúncias às autoridades competentes e passando ainda por uma série de dificuldades naquele momento. Na cidade, nós estávamos naquele período em que o governador não estava fazendo os repasses constitucionais aos municípios. Então, juntou todos esses tipos de dificuldades, mas, mesmo assim, com o empenho da nossa equipe, do nosso secretariado, com o apoio da população, nós conseguimos fazer um mandato muito forte, construímos o mês, postos de saúde, dezenas e dezenas de ruas asfaltadas. A cidade virou um canteiro de obras a céu aberto. E isso de 2018 a 2020. Fechamos a torneira do desperdício, da corrupção. Naquele momento, também, logo em seguida, veio a pandemia. Fizemos um trabalho de uma forma também diferenciada da capital, por exemplo, que se optou por fechar o comércio. Lá nós propiciamos que os comerciantes, empreendedores não fechassem suas portas, que eles fizessem a alternância dos dias, intercalando, assim como as igrejas. Isso, consequentemente, nos levou a não gerar aquela quebradeira toda nos comércios, como a gente viu aqui em Belo Horizonte. Abrimos também um hospital que há mais de sete anos estava fechado, naquele momento da pandemia foi muito importante, e está sendo muito importante até hoje. E também, na fila da vacinação, vacinamos primeiro os trabalhadores, professores, motoristas de ônibus, e deixamos também os presos por último. Fizemos uma forma de priorizar os trabalhadores. Após cumprir esse mandato tampão, fui reeleito prefeito novamente, Santa Luzia, com mais de 70% dos votos. Uma aprovação boa da população, uma votação histórica naquele município, que até então nunca tinha feito um deputado estadual em seus mais de 330 anos de história. Santa Luzia hoje tem, pela primeira vez, um deputado estadual eleito representando aquela cidade. Então, ao todo, juntando o mandato tampão com esse mandato que eu renunciei para disputar deputado estadual, eu fiquei ao todo três anos e oito meses. Apesar de ser dois mandatos, no tempo não soma um mandato só, porque foram três anos e oito meses. E digo que é muito importante a postura de um prefeito que pode mudar a história de um município. E mostramos isso de forma muito correta. E digo que ser prefeito é uma coisa muito trabalhosa, muito difícil. E agora, nós iniciamos um novo ciclo na nossa vida, na representatividade de Santa Luzia, agora como deputado estadual. Mas também querendo aproveitar dessa experiência como prefeito de uma grande cidade, para poder também ajudar os prefeitos de vários municípios. E nós sabemos que passamos por muitas situações difíceis durante os seus mandatos. Quero poder ajudar também aqui nessa casa, como deputado estadual, e fazer um bom mandato, junto com nossos pares, continuar honrando aqueles que confiaram em nós, o seu voto e a sua fé. E conto com cada um de vocês, dos nossos pares, para que possamos juntos mudar a história aqui da população da nossa cidade. E são várias as ações que queremos juntos trabalhar aqui nessa casa. Uma delas é a melhoria na mobilidade urbana e no transporte público. E uma ideia que veio muito boa e que tem sido proliferada em diversos municípios mineiros, seu presidente, é a tarifa zero, que já é realidade em vários municípios do Estado de Minas Gerais. E eu tenho feito coro para que Santa Luzia logo possa entrar também com essa demanda. Tenho feito várias reuniões com o nosso prefeito Pastor Sérgio, com a população, visitando algumas cidades. E nós vamos ter, eu tenho certeza, a oportunidade de mostrar toda a vantajosidade dessa medida. Vários municípios já são. Aqui em Minas Gerais são cerca de 15. Vou citar alguns. Caeté, aqui pertinho de nós. São Joaquim de Bicas, já é tarifa zero. Mariana, Ouro Branco, São Lourenço, Cláudio, Itatiaio Sul, Abaité, Lagoa da Prata, Monte Carmelo. E agora, do dia 29 de janeiro, Ibiriter, uma cidade de 185 mil habitantes, também já implementou tarifa zero. Nova Lima, aqui pertinho, também baixou para R$ 2,00. E eu tenho já dados, e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito nesse quesito aqui em Minas Gerais. Quero aqui nessa casa também, temos a oportunidade de mostrar toda essa viabilidade do tarifa zero. E quem sabe também implementar isso nos ônibus metropolitano também, porque o pessoal da região metropolitana sai caro trabalhar em Belo Horizonte e muitas vezes não consegue o emprego por conta da passagem de ônibus. É um desafio muito grande que queremos bater de frente. Outro importante ponto, e dentre tanta vontade de trabalhar e de fazer acontecer, logicamente, não podíamos deixar de mencionar a segurança pública. De onde é minha raiz? E vamos fazer muito, mas também quero atuar fortemente na defesa dos idosos, o pessoal da melhor idade, na fiscalização dos lares, das instituições de longa permanência. Passamos por severos problemas em Santa Luzia, instituições sem a fiscalização adequada, abandono, todo tipo de coisa ruim com a nossa população da melhor idade. Vários chegavam no hospital machucados e chegaram até a evoluir a óbito em determinado momento. Então, é um carinho enorme que eu tenho por essa massa da nossa população. Todos nós estamos passando e vamos chegar, todos nós somos projetos de aposentados, vamos chegar, a população do Brasil tem envelhecido muito, e ela precisa de um olhar diferenciado. Assim como temos protetor dos animais, das doenças raras, enfim, de vários segmentos, podemos também ter um protetor aqui da nossa melhor idade, dos nossos idosos. E para a segurança pública, como policial civil há mais de 25 anos, e filiado ao Sindicato dos Servidores, do Sindipol, ao Sindepo Minas, que é o sindicato dos delegados de polícia, também queremos atuar fortemente em prol das forças de segurança, das guardas municipais, questão dos seus direitos, e melhoria, logicamente, da segurança pública como um todo para o cidadão que está na rua. Com diálogo, precisamos avançar no que for possível. E, para finalizar, quero atuar também muito na questão municipalista, pessoal. É um pacto federativo. A gente vê que muitos municípios têm uma arrecadação muito forte, não conseguem gastar, chegam no final do ano, ficam acelerando para comprar um monte de coisa para fazer índice, e outros municípios, num malabarismo enorme, não conseguindo pagar conta nenhuma, com o Pires na mão e vivendo, a maioria das vezes, apenas com o FPM, que é o fundo de participação do município. E muitos, gente, muitos municípios com muito recurso e não conseguindo gastar. Eu acho que podemos, sim, chegar em um pacto mais justo para que todos os municípios, para que o município possa dar a tarifa zero, claro, ele tem dinheiro para pagar, por que outros não têm? Por que o cidadão mineiro fica à mercê dessa vulnerabilidade? É isso. Os mineiros, então, que votaram em mim, todos os mineiros podem esperar. Um deputado aguerrido, trabalhador, compromissado, o deputado Vitório Júnior, que estou vendo ali, Nayara, nossos amigos do Vetor Norte, esperamos trabalhar unidos para as nossas demandas aqui da nossa região. E aqui, muito obrigado a todos os nossos lusienses, que pela primeira vez tem um representante aqui nessa casa, a todo o pessoal do Vetor Norte, a todos os nossos municípios mineiros. Tivemos voto em cerca de 430. Muito obrigado. Oi, deputado. Posso pedir uma parte? Claro. Pronto. Em primeiro lugar, parabenizar a conquista do seu mandato. A gente já se esbarrou ali por Santa Luzia, onde a gente também tem uma atuação forte junto às ocupações urbanas. Então, vamos trabalhar muito junto aqui. Queria dizer que dá alegria de ver alguém trazendo o tema da tarifa zero, de fato, aqui para esse plenário. Hoje, talvez, esse seja um dos maiores problemas que nós temos nas regiões metropolitanas, que é um debate estadual. A ausência de integração tarifária, a ausência de integração do sistema de transporte metropolitano faz com que uma pessoa que viva no Palmital, more no Palmital, para se locomover para outra cidade, às vezes para Belo Horizonte, a gente tenha que pagar quantidades absurdas de dinheiro e, muitas vezes, isso interfere sobre a nossa integração enquanto metrópole aqui mesmo. Além disso, hoje, os problemas que nós temos no sistema de transporte são ainda mais graves no caso do transporte metropolitano. É ônibus furado, é ônibus quebrado, é ônibus que apresenta risco para a população que transita. E isso tudo tem a ver com a mesma máfia que se estabeleceu desde a década de 60 na cidade de Belo Horizonte e na metrópole. As mesmas empresas de ônibus que operam em Belo Horizonte, operam em Valadares, operam na região metropolitana de Belo Horizonte. São as mesmas famílias que há 60 anos constituem o que chamamos de máfia do transporte. E é muito importante, conte com a gente e com o nosso mandato, fiscalizar essa máfia do transporte aqui estadual, porque, como uma tarifa tão cara, não se justifica um transporte de tão péssima qualidade. E, para produzir tarifa zero, que eu acho que é o nosso horizonte comum, o transporte quanto um direito não condicionado pela condição econômica da pessoa. Acho que a tarifa zero traz a concretude do direito constitucional que foi inserido depois de 2013 na Constituição, que é o direito à mobilidade urbana. Para que ela aconteça, precisamos pensar no sistema como um todo, porque todo subsídio à tarifa, que diminua a tarifa ou que garanta a tarifa zero, ela pode ou diminuir a tarifa e garantir a tarifa zero, ou engordar o bolso da máfia do transporte. Então, esse tem que ser um movimento conjunto. Atacar a máfia do transporte para que o povo pare de sofrer na mão deles e, por outro lado, avançar pela gratuidade do transporte e pela melhoria dos preços. Conte comigo e parabéns pela pauta. Obrigada. Ok. Parabéns pela primeira fala do deputado Cristiano, da nossa bancada. Seja sempre bem-vindo, deputado. Parabéns também pela fala. Pela ordem, com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. A presidência informa que, ao lado do orador, tem uma TV pequena que tem o tempo de fala ainda restante. monitorados por esse tempo, saberão quanto tempo de fala ainda tem e poderão cumprir, se quiser ou não, uns 15 minutos determinados. Pois não, deputado? Cumprimento aqui o nosso presidente, deputado Duarte Bechir, deputado Antônio Carlos Arante, primeiro secretário, representante também de Sul de Minas, deputado Bosco, aqui compondo a mesa, todas as deputadas e deputados aqui presentes. Uma alegria poder falar pela primeira vez aqui desse parlatório, aqui nesse parlamento estadual e me apresentar a toda Minas Gerais como deputado recém-chegado, vindo de uma origem humilde, de um distrito da zona rural de Andradas, distrito de Campestrinho, nascido na agricultura familiar, trabalhando na lavoura até os meus 23 anos e da zona rural, não filho de fazendeiro, mas da zona rural, filho de agricultor familiar, filho de boia fria, buscando construir cada dia a história, construir a representação da nossa localidade e, assim, buscando oportunidades, estudando escola pública, desde o primário até o ensino médio, até que em um determinado momento houve oportunidade de, com uma bolsa de estudo, cursar uma primeira faculdade e me formar professor de geografia no ano de 2008, me tornando depois um servidor efetivo do Estado de Minas Gerais, justamente para lecionar, para atender as demandas educacionais do nosso Estado como professor. Então, uma história de vida comum de muitos mineiros e mineiras e que, graças a Deus, com as oportunidades que a vida nos deu, com as possibilidades que nós encontramos pelo caminho, nós chegamos a essa formação hoje, professor, administrador público de formação, e tive ainda um privilégio maior de, aos meus 29 anos, ser candidato e ser eleito prefeito de Andradas, prefeito mais jovem da história do município, à época, com 29 anos, sendo reeleito em 2016, o prefeito mais votado da história do município até então, com 76% dos votos. A população nos deu a credencial para continuar o segundo mandato. Também me formei, durante ainda a minha gestão, enquanto prefeito, em administração pública, justamente unindo duas pautas importantes, que é a educação e a gestão pública de qualidade. A gestão pública transforma a vida das pessoas e faz a diferença no dia a dia de cada cidadão. Tive o privilégio de, no meu segundo mandato como prefeito, presidir o SISUL SAMU, o maior consórcio de saúde pública do Brasil, sediado em Varginha, composto por 153 municípios do sul de Minas, com 29 hospitais credenciados, com 35 bases descentralizadas, atendendo uma população de quase 3 milhões de habitantes e a responsabilidade de zelar por um consórcio que dá o primeiro socorro, que atende o chamado no 92, e, principalmente, fazer com que essa grande instituição, que tem quase 600 colaboradores, não servisse a um propósito político-eleitoral, mas servisse a necessidade dessa população. Como prefeito da cidade de Andradas, nós tivemos a oportunidade de lutar por um problema de segurança pública e criamos a Guarda Municipal no ano de 2015, a formamos de acordo com a Lei Federal 13.022 e colocamos essa guarda para atender o serviço de segurança pública. Então, nós conseguimos trabalhar com ênfase no tripé da educação, da saúde e da segurança pública. E nós colocamos o nosso nome à disposição para vir a esse parlamento para fazer a diferença para Minas Gerais, para somar os esforços de todos aqueles parlamentares que já representam o sul de Minas e para, com certeza, garantir o direito das pessoas. Tenho que registrar aqui duas pessoas que foram imprescindíveis nessa minha trajetória para que eu aqui chegasse como parlamentar. Deputado Federal Bilac Pinto, um grande amigo, um parlamentar exemplar que já ocupou o cargo de secretário de governo por duas vezes, três vezes, aliás, secretário de Ciência e Tecnologia, Secretário de Desenvolvimento Regional Urbano, secretário de Governo na última gestão. Uma pessoa que nos deu todo o respaldo e toda a possibilidade de estarmos aqui. E é o nosso grande líder, senador mineiro, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, uma pessoa que orgulha Minas Gerais, um defensor da democracia, uma figura ilustre que eu tenho o privilégio de chamá-lo de meu amigo, o qual eu pude integrar a sua assessoria no período em que estive ausente da Prefeitura de Andradas, entre os anos de 2021 e 2022. Senador Rodrigo Pacheco, que no primeiro contato conosco, no ano de 2014, quando candidato a deputado federal, recebeu de nós um não em apoiá-lo a deputado federal, porque tínhamos um compromisso com outro deputado da nossa região. E nesse momento do não é que nós avaliamos e conseguimos ver a grandeza de um homem público, que mesmo não sendo votado naquele momento, se tornou um representante de Andradas, um representante do sul de Minas Gerais, garantindo recursos, garantindo representatividade, garantindo apoio ao nosso município. e com certeza é um nome que consagra Minas Gerais. Muitas vezes, num cenário controverso hoje, da questão da polarização ideológica, mas é um mineiro que deixa o seu nome marcado na história do Brasil, como uma grande liderança do Parlamento Nacional, e com certeza um nome que sempre será defendido por mim, independente de termos, às vezes, amigos que pensam de forma diferente, Rodrigo Pacheco é uma grande liderança, é um amigo que eu tenho orgulho de ter e com certeza o defenderei. Também preciso acrescentar aqui a minha passagem pela Associação Mineira de Municípios, essa entidade municipalista que representa muito bem o segmento que muitas vezes é o elo mais fraco da corrente. embora a nossa Constituição coloque União, Estado e Município como entes da federação, o município é o ente que assume 80% dos serviços prestados à população e tem pouco mais de 20% da receita para poder atender às necessidades da população. Então, eu me coloco aqui hoje como um deputado estadual de Minas Gerais, defensor do municipalismo, defensor da saúde municipal, da educação municipal, da segurança pública municipal, defensor das pautas que envolvam o desenvolvimento econômico, o turismo, o agronegócio, principalmente a agricultura familiar. E é de fato através dos municípios que nós conseguiremos levar as políticas públicas que fazem a diferença na vida da população. Esse é um compromisso que eu trago. Assim como eu, nós temos diversos ex-prefeitos aqui nesse parlamento. E quem não é ex-prefeito tem relação com os municípios, tem as suas bases eleitorais nos municípios, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filho prefeito. e nós precisamos unir as nossas forças em torno de uma política municipalista defendendo a população que vive em cada um dos 853 municípios do nosso Estado de Minas Gerais. Falando um pouquinho aqui da nossa relação partidária com muito orgulho desde o ano de 2019. Desde o ano de 2019 eu me encontro filiado ao Partido Democratas, recentemente feito fusão com o PSL e se tornando União Brasil, partido que teve uma autonomia nas eleições estaduais, não estando compondo nenhuma das candidaturas que pleitearam o governo do Estado. Portanto, deputada Ione, deputado Arnaldo e eu, nós fomos eleitos dentro de uma independência, dentro de uma independência, mas com compromisso com Minas Gerais. E houve, da parte nossa, nesse momento, a decisão de integrarmos a base do governo do Estado de Minas Gerais. Sabemos que todo governo não traz em si a perfeição, mas nós respeitamos a gestão do atual governador Romeu Zema, nós acreditamos na possibilidade de levar o nosso Estado adiante e deixar claro aqui que a minha posição por cada parlamentar é de respeito. Nós podemos ter ideias e posicionamentos divergentes. No entanto, o respeito deve sempre ser a palavra que norteia a nossa relação. Com certeza, é possível ter a boa convivência. O parlamento traz toda a pluralidade do Estado de Minas Gerais. Representatividade feminina, representatividade negra, representatividade homossexual, representatividade religiosa, representatividade regional, representatividade cultural. Minas Gerais está sintetizada nos 77 parlamentares aqui eleitos para essa vigésima legislatura. cada um de nós deve ser respeitado nas suas colocações. Cada divergência deve ser respeitosa. Cada pontuação deve considerar com certeza a autonomia que cada deputado tem e a legitimidade que cada deputado tem. Eu me coloco aqui a serviço do Parlamento Mineiro, eu me coloco aqui a serviço de Minas Gerais, eu me coloco aqui à disposição das nobres colegas deputadas, dos nobres colegas deputados, à disposição do Estado de Minas Gerais, do Poder Executivo, à disposição para o diálogo com o Poder Legislativo Municipal, com os Poderes Executivos Municipais, com os consórcios regionais que prestam um trabalho extraordinário nas diversas regiões do nosso Estado. Nessa fala de apresentação aqui hoje, eu quero dizer que com muito orgulho, com muita alegria e com muita humildade, eu venho me apresentar a Minas Gerais nesse Parlamento, eu venho me apresentar a cada um que compõe esse Parlamento e eu estou aqui para trabalhar e fazer a diferença, para trabalhar pelo que é correto e para respeitar o posicionamento e as opiniões e principalmente a cada uma e a cada um que compõe esse Parlamento Mineiro. Agradeço, Sr. Presidente, agradeço aos nobres colegas e a todos aqueles que nos acompanham. Contem sempre com o deputado Rodrigo Lopes em prol das causas de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência passa a palavra ao orador subsequente, deputado doutor Jean Freire. Antes, porém, essa presidência agradece a presença do prefeito Serrania, Luiz Gonzaga, Ribeiro Neto, está conosco aí nas galerias e também do vereador Sérgio de Almeida. Muito obrigado pela participação e presença nesta reunião. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas aqui presentes, aqueles que nos assistem de maneira remota, servidores dessa casa, telespectadores da TV Assembleia, prazer imenso falar mais uma vez aqui nesta tribuna. Geralmente, a gente sobe querendo tratar de um tema, mas eu vendo aqui alguns colegas deputados que já usaram essa tribuna, vou citar alguns nomes de algumas falas que eu acompanhei aqui dos colegas novatos, o Cristiano, que falou aqui hoje, o Adriano, que já fez fala aqui também. É interessante que mesmo sendo colegas, o grego, que eu já fiz uso dessa tribuna, mesmo sendo colegas que temos ideologias diferentes, eu falava para o companheiro Ricardo, interessante ver os colegas subirem aqui, falar a história de vida deles, como chegou até aqui, o companheiro que acabou de falar aqui, o Rodrigo Lopes, parabéns por sua história de vida, mais um professor nessa casa, isso é importante, e colegas que vêm desarmados, colegas que vêm desarmados de ódio, e armados com muito amor, armados com partilha, com solidariedade, isso é muito bom, companheiro, parabéns a todos vocês. Eu queria aqui dizer dos companheiros do nosso bloco, da nossa federação, que já fez uso da palavra aqui, ver a companheira Macaé usar esse espaço, e eu fico lembrando a minha primeira fala aqui, Macaé, e às vezes a gente vê as pessoas assim, não deixa de ter uma tensão, o primeiro momento que usa espaço, e vê você com tanta desenvoltura, você que já ocupou cargos importantes nesse Estado, parabéns pelas posições que você colocou aqui, é bom, não simplesmente a gente falar, que defende e que tem que ter mais mulheres na política, mas a gente com atitudes no dia a dia mostrar isso, eu fico muito feliz de ver você ocupando esse espaço. A companheira Lohana, uma satisfação imensa, viu, eu não pude acompanhar toda a sua fala essa semana, mas como eu te disse, eu já acompanhava algumas falas suas, já era conhecida, os meus filhos acompanham alguns vídeos seus, então é uma satisfação imensa, uma companheira guerrida, seja muito bem-vinda a essa casa, e como você também colocou, armada com muito amor, com muita partilha, com muita solidariedade, para construirmos juntos. Aqui ninguém quer aniquilar ninguém, nós não queremos matar o centro nem a direita, nós não queremos aniquilar com ninguém, é importante que todas as partes estejam aqui, é da comunhão de todas as partes que a gente constrói um todo, e você fez uma fala muito bonita, falando de todos os campos aqui presentes, então, parabéns, a companheira Bela, que também ocupou esse espaço com muita coragem, com muita determinação, a gente que conhece de outras lutas por moradia, eu conheci a Bela na luta por moradia, ela que naquele momento talvez nem sonhava estar ocupando esses espaços, ou dentro de você talvez tinha um sonho, como você colocou aqui ontem também, e é muito, fico muito feliz de ver você aqui, Bela, muito feliz mesmo, acho que a Assembleia ganha, o nosso bloco ganha de tê-las aqui, mulheres aguerridas aqui conosco. Ontem vi o companheiro Ricardo falando, eu ia pedir uma parte, mas geralmente nessa primeira fala a gente deixa os companheiros falarem assim muito à vontade, às vezes tanto assunto para falar e a gente vai entrar e acaba atrapalhando. Mas lembrar também, Ricardo, você lembrou de tantos fatos aqui, eu não me lembro de você ter lembrado do IDN, também eram tantos assuntos, e você que prestou um papel importante, você que sabe como é duro o convívio com a seca, e você, ainda jovem, teve a oportunidade de ocupar aquele espaço e assim dialogar mais ainda. E tantos outros companheiros que usaram esse espaço aqui pela primeira vez. Parabéns, sejam muito bem-vindos a todos vocês, independente de questão de que lado que vocês estão e de ideologias, mas eu acho que a gente tem muito o que construir. Ontem eu acompanhei atentamente também a fala do companheiro Cristiano, que falava aqui sobre BRs, Marquinhos. Você, que assim como eu, entende também e anda nessas estradas, principalmente as estradas do Vale do Mucuri, do Jequichonha, e ele citou algo muito importante aqui também, falando do encontro do governador com o senador que esperava que se debatesse temas importantes para Minas Gerais. Eu vi que me parece que a deputada Andréia de Jesus também fez uma postagem sobre essa questão do fazer prancha, né, deputada Andréia? Me parece que você fez uma postagem nessa linha. E eu fiquei tentando fazer umas comparações. Lá atrás, quando eu apresentei um projeto de lei nessa casa, para que governadores, secretários, esse projeto está tramitando na casa, companheiros deputados, alguns podem achar absurdo, mas quando eu apresentei um projeto para que governadores e secretários, quando forem às regiões, a não ser que seja uma urgência, sejam obrigados a ir de carro e não de avião, afinal de contas, o governador foi eleito dizendo que não ia usar avião. Alguns acharam absurdos, e eles procuraram responder, fazendo vídeos, e procuraram responder. E naquela semana, o governador fez um vídeo, ele tirando uma manga, e chupando uma manga na casa dele. E depois eu vi uma coluna muito interessante do jornal O Tempo, que coloca assim, chupando manga, sim, mas andando de carro. E eu lembrando também do poema que foi o primeiro poema que eu li na minha vida, de Carlos Drummond de Andrade, que fala das pedras no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra, nunca me esquecerei desse fato. eu lembro e queria fazer um paralelo desse poema com os buracos. No meio da estrada tem um buraco, mas não é só um buraco, tem muitos buracos no meio da estrada. E não tem como eu me esquecer deste fato de tantos buracos no meio da estrada. Logo mais, hoje não vai ser a quinta, vai ser amanhã pela manhã, mais uma vez eu vou pegar as estradas e vou me lembrar do poema de Carlos Drummond de Andrade, mas não é uma pedra no meio do caminho, são buracos no meio do caminho, e muitos. E enquanto a gente vê muitos buracos no meio do caminho, a gente vê o governador disputar pranchinha. Eu quero convidá-lo e eu já vou dizendo que eu não quero fazer disputa porque eu não vou conseguir fazer, eu estou com três hernas de disco devido aos buracos no meio do caminho, eu quero convidá-lo a fazer rapel numa cratera que tem mais de um ano na estrada entre Virgem da Lapa e Jicatu. Eu quero ver se ele consegue. Ou talvez, se for difícil, talvez ele consiga fazer um salto, salto com vara naquela cratera. Salto triplo não vai dar, porque o buraco, deputado Ricardo, ele é muito, a distância das suas margens são imensas. Ele deve ter 20 metros de profundidade. Ele já tomou mais da metade da estrada, numa estrada que foi inaugurada há quatro anos, há quatro anos, e que o Estado tinha como recorrer à empresa que fez a estrada, mas ele não quis. Eu fico pensando com todo o respeito, mas fico pensando se essa cratera fosse próximo a Araxá, se ela estava lá. Mas ela é numa região que se chama Jequitionha, que se chama Vale do Jequitionha, e por isso ela estava lá. eu quero relembrar, e já vou lhe passar a parte, deputado Ricardo, que eu nunca tinha visto o governador falar da BR-367. É federal, é verdade, mas, como foi lembrado aqui ontem pelo deputado Teixano, a parceria era tão grande, ele poderia ter cobrado. E agora, quando o presidente Lula chama os governadores para que cada um fale as três obras prioritárias, ele não lembrou do Vale do Jequitionha, mas na campanha dele ele lembrou que lá tinha pessoas, mulheres, que trabalhavam por 300 reais, que era fácil, deputado, que se fosse uma empresa para lá, ia conseguir fácil tantos e tantos funcionários que bastava pagar 300 reais. Ele é conhecedor disso, porque ele tem lojas, Zema, por tudo quanto é canto. lá no Vale do Jequitionha tem muitas. Concedo uma parte para o deputado Ricardo. Obrigado, deputado, doutor Jean, muito bem disto para o senhor aqui sobre as mazelas do Estado com relação às rodovias da nossa região, do Norte e Nordeste, dos nossos gerais. E eu não poderia deixar de trazer aqui a informação do contrário feito pelo nosso governo do presidente Lula. Recebemos recentemente a informação do nosso amigo deputado federal Paulo Guedes que a tão sonhada obra da BR-135 que liga o município de Itacarambi ao município de Manga, que desde 2016 que constava recurso no orçamento para ser concluído aquele tão sonhado processo de licitação e assaltamento de um trecho de 48 quilômetros, o governo anterior sequer deu prioridade àquilo que ele falava que dava. colocou apenas 6 milhões no orçamento para 2023, o que não previa nem sequer uma licença ambiental. Mas, com o esforço do nosso amigo deputado federal Paulo Guedes e com a priorização do presidente Lula para a nossa região, foi aportado um adicional no orçamento de 124 milhões de reais, o projeto já licitado, a obra já licitada e com as bênçãos de Deus, logo, logo, nós veremos a ordem de serviço ser dada para uma obra tão importante que vai ligar o asfalto do extremo norte com a divisa com a Bahia. E, assim, também, a mesma coisa com a 367, que o senhor, juntamente com o nosso amigo deputado Marquinhos Lemos, também tem lutado tanto para que o governo federal conclua e o presidente Lula está priorizando. Então, essas boas notícias, nós temos que informar aqui para os nossos mineiros, em especial o povo de Gerais. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ricardo. Isso contribui muito com a nossa fala. Parabéns, mais uma vez, por sua história aqui nessa casa e pelo propósito que você se coloca como deputado. E o governo que passou o governo federal, provavelmente, acredito eu, que não era muito de leituras, provavelmente não leu Carlos Drummond de Andrade. mas e a pedra que Carlos, as pedras que Carlos Drummond de Andrade falava eram outras. Mas ele deixou, deputado Ricardo, deputada Bela, ele deixou também uma pedra no meio do caminho. Tantas ele deixou, pedras malvadas, do mal. Mas lá no Jequitião ele teve. E deu ordem de serviço para a BR-367. Lá tem a pedra, a pedra de ordem, pedra fundamental de ordem. tem a placa lá marcando o prazo de acabar a obra e a obra mal, mal iniciaram, mal, mal. Acho que não fizeram 1% da obra e está lá a Deus dará. E independente de qualquer coisa e os buracos não foram feitos agora, nós vamos estar lutando. Toda essa bancada vai estar lutando para que o presidente Lula, que tem um carinho tão imenso para com o Vale de Jequitonha, efetue essa estrada BR-367. Cidade que a gente fazia em 35, 40 minutos, deputado Bechi, hoje são 2 horas e meia. Vossa Excelência conhece a região. É triste, eu como médico, imaginar que às vezes tem que ir avião pegar um paciente, não porque o paciente precisa ir de avião. O SAMU não dá conta mais. Aliás, servidores tão dedicados, condutores tão dedicados, que recebem tão mal ambulâncias em péssimos estados e passando por aqueles buracos. Outro dia, nós solicitamos uma vaga para um paciente de Talbim à Diamantina. A vaga foi solicitada sexta-feira à noite. E ela saiu, a vaga, sexta-feira à noite. Eu saí daqui para acompanhar o paciente em Diamantina, é pai de um grande amigo meu, no sábado, após o almoço. Quando eu estava chegando em Diamantina, quando eu cheguei ao hospital, tinha poucos minutos que o paciente tinha chegado. Olha para vocês verem. Olha a demora no tratamento por causa dos buracos no meio dos caminhos. Uma palavra ao deputado Caporezzo. Uma palavra ao deputado Caporezzo. Ok. Tem, vossa excelência, o prazo de até 15 minutos. Deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados. Em primeiro lugar, fora Lula. Bem, aconteceu algo extremamente sério na cidade de Januária, na APAI. Um palestrante, cujo nome é doutor Leandro Ramírez, fez uma declaração completamente preconceituosa. Uma declaração vergonhosa, atacando o trabalho da polícia militar. Ele falou o seguinte, que para um macarrãozinho no braço virar dois e dois macarrãozinhos virar três, se referindo à divisa de soldado, cabo e sargento dentro da polícia militar, o critério utilizado deve ser o quê? A quantidade de preto, pobre e favelado que o policial mata. a palestra era a respeito do uso medicinal da cannabis. Pelo visto, acho que esse médico deve ter utilizado a cannabis de alguma outra forma, que não é medicinal, para falar tanta porracha, para falar tanta besteira com tamanho desrespeito para com a polícia militar. Deixa eu contar uma coisa para o senhor, eu sou cabo da polícia militar, tive muitos comandantes negros, muitos comandantes pobres, o cara que entra como praça da polícia militar não é rico não, tá bom? Eu mesmo já vivi em favela também, então esse tipo de mentalidade preconceituosa é mentirosa e faz com que a narrativa ideológica deturbe a realidade da polícia militar. O policial militar mineiro não merece esse tipo de declaração, o policial militar mineiro não é racista, nós enxergamos apenas uma cor, que é o cac da nossa farda. E em relação à população, nós só enxergamos o vermelho do nosso sangue, que é o mesmo para todos. Então fica aqui registrado o meu total repúdio contra esse sujeito abjeto que fez essa declaração completamente absurda. E, mudando aqui de assunto, ontem eu falei a respeito do caso da Pfizer, em que o 03 da Pfizer, Jordan Walker, deu uma declaração falando que a gigante farmacêutica estaria desenvolvendo o vírus para com isso vender vacina. Isso é uma declaração dele. Saiu na Fox News, saiu em toda a mídia internacional e só não na mídia brasileira, que é a chapa branca. Então, a deputada desta casa, do PT, a mais votada do PT, desta casa, falou o seguinte, que na verdade eu estava defendendo um absurdo, e sim defendendo que os pais pudessem matar os seus filhos. Porque quando você não vacina alguém, você estaria vacinando a criança, quando você não vacina a criança, você estaria condenando ela à morte. Olha, isso não é verdade, mas já que é esse o critério, eu quero dar os parabéns para a deputada do PT e colocar ela, o nome dela, na lista de deputados que são contra o aborto. Já que ela é contra os pais matarem seus filhos, ela tem que ser contra o aborto também, já que o PT, que é o partido dela, de maneira vergonhosa, apoia o aborto, que é um verdadeiro infanticídio. Então, quero deixar isso bem claro e bem registrado aqui. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado pelo espaço, presidente. Ok, com a palavra a ilustre deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente Bixi, colegas deputadas e deputados, os trabalhadores aqui da casa, o público que acompanha a TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente e colegas, eu me inscrevi para trazer duas reflexões e denúncias. Durante dois anos, eu tive à frente da Comissão de Direitos Humanos na legislação passada e a gente continua acompanhando sérios desafios que são os conflitos fundiários aqui no Estado de Minas Gerais. E falar dos conflitos fundiários, eu trago aqui mais uma vez a denúncia vinda lá do Vale de Equitinhonha, do Norte Minas, doutor Jean, que estava aqui antes, falando do desafio do Norte Minas, eu também trago, doutor Jean, o caso lá dos acampados na fazenda Canabrava, lá em Buritizeiro. Comunidade tradicional, ribeirinha, tem suas práticas tradicionais e ancestrais de centenas de anos, estão lá reproduzindo a cultura tão importante para o Estado de Minas Gerais, que é aproveitar a margem do Rio São Francisco, do Velho Chico, para plantar, para colher, para desenvolver sua cultura, sendo ameaçado sempre por oportunistas, fazendeiros que querem apropriar desses territórios, que são as margens dos rios, historicamente, desde o Egito até aqui o Brasil, são áreas muito ricas em minerais, e, diante da disputa do acesso à água, estão lá os fazendeiros tentando expulsar os ribeirinhos. o desafio, deputado Jean, que acompanha muito de perto e sabe o desafio, que é fazer com que o Estado de Minas Gerais garanta às comunidades tradicionais o seu direito de permanecer nos seus territórios ancestrais. Nós estamos falando de audiências e mais audiências, e a última dela foi no dia 30 agora de janeiro, nós acompanhamos a comunidade desesperada, jovens, crianças, idosos, que hoje já não tem direito de ir lá pegar o peixe para comer, comunidade que cresceu da pesca, do plantio, da agricultura, ali sendo ameaçados, e o judiciário já se posicionou, é direito eles permanecerem na terra, mas a efetividade disso é um desafio porque o Estado vira as costas. Não vira as costas, o Estado tem lado, e sempre está a defesa desses que ficam especulando as terras, estão invadindo as terras desde Cabral, e nós estamos aqui ouvindo toda a população, ouvindo as mães, os pescadores, as mulheres agricultoras, as mulheres artesãs, dizendo, olha, eu nasci, cresci nesse território, é aqui do meu avô, é aqui do meu bisavô, toda essa história repetida incansavelmente diante do judiciário, infelizmente, está lá, o pseudo fazendeiro, que não tem nada a ver com a economia da agricultura, não tem nada a ver com desenvolvimento ou progresso, muito pelo contrário, está lá especulando, coloca jagunço atrás do povo, e esses jagunços falam mais alto do que a pseudo-segurança pública, que, infelizmente, também, às vezes, cumpre esse papel de dar manutenção aos privilégios. Mas, presidente, trazendo essa informação, dizer que, muitas vezes, aqui na casa, nós ouvimos o discurso do que é direito humano. é óbvio que aqui na casa tem uma comissão e o papel dessa comissão é acompanhar as políticas públicas e garantir que elas sejam efetivadas. Então, todos aqueles que nós recebemos no gabinete para trazer, geralmente, denúncias, é porque elas tiveram seus direitos violados, porque o Estado não cumpre com o papel constitucional, o mínimo constitucional, que é garantir o direito de ir e vir, a garantia de território, a garantia do trabalho. É por isso que as pessoas procuram a Comissão de Direitos Humanos nessa casa, porque o Estado nega direito para aqueles que estão previstos em legislações importantes, como a Constituição, mas legislações infraconstitucionais que também são descumpridas. Isso é crime. Quando o governador nega o direito de ir e vir por não ter estrada no Norte de Minas, é violação de direito humano. Quando a gente vê as comunidades sem dormir, com o helicóptero passando vazante lá para atender interesses de uma minoria, é violação de direitos humanos. Então, quando a gente for falar de direitos humanos, é muito tranquilo dizer, garanta alimentação, garanta transporte, garanta escola, garanta acesso à saúde, que essa comissão estaria hoje com mais fôlego, inclusive para propor, que eu defendo que a Comissão de Direitos Humanos tenha papel propositivo aqui na casa, e não só reativo a um Estado que nega direito, nega direito para a maioria de preto e pobre. e aí eu quero adentrar na pauta que também tomou espaço nessa casa, que é falar da legalização da cannabis, da legalização da maconha, pauta estratégica para discutir segurança pública, pauta estratégica para discutir elementos importantes que já têm avançado em outros estados e que Minas Gerais precisa também se comprometer, que é pensar na maconha como remédio para salvar vidas, e não para servir de argumento para perseguição da maioria das pessoas pobres que estão buscando trabalho, da maioria da juventude, juventude negra, que também cobra oportunidade, mas é importante a gente trabalhar com redes cidadãs, que dê apoio aos usuários, com as medicinas que hoje, infelizmente, muitos médicos precisam judicializar para acessar o que é direito, garantir a fiscalização, os repassos, que os repassos federais e estaduais que vão para o SUS e para o SUAS, para manutenção e ampliação de políticas de redução de danos, não é punindo, não é proibindo que a gente vai garantir que as pessoas tenham saúde pública, e nós precisamos discutir a legalização da cannabis, que é um princípio conhecido como a maconha, mas é importante discutir isso no campo da saúde. Essa proibição só mata e mata aqueles que o Estado tem sempre uma desculpa para negar direitos. Não é o primeiro direito negado que é o acesso à maconha. Fortalecer os órgãos de controle social dos serviços públicos de saúde, da política anti-drogas, bem como o Conselho Estadual atuar na construção de leis que definam poderes deliberativos e composição partidária. Nós precisamos pensar e discutir com lealdade como aqueles que de fato querem reduzir as mortes em territórios vulneráveis, como os territórios que de fato nós viemos. Eu sei ainda que o povo negro, as mulheres, as mães estão lutando sim por direito de ser mãe e estão vivendo em territórios hoje onde a presença do Estado é sempre uma presença armada, uma presença que intimida. Então, lutar e discutir com responsabilidade a canábis e a legalização da maconha é sim discutir do ponto de vista do usuário livre para nós enfrentarmos o encarceramento em massa. hoje o sistema de justiça não está preocupado com vidas, muito pelo contrário. A defesa do encarceramento é para defender propriedade. A maioria das leis hoje que orienta a segurança pública é para defender posse, propriedade, não estão discutindo vida. Basta abrir os canais de televisão e só ver a quantidade de casos de homicídio que nem sequer são investigados. então nós estamos falando que crimes contra a vida ficam de lado diante de um Estado que se propõe a apenas defender propriedade porque estão ali defendendo privilégios e isso precisa de ser denunciado. E para concluir, presidente, colegas, a responsabilidade pela vida também passa por garantir que o debate das drogas é um debate para não matar, nós precisamos atuar pela reconstrução da formação dos agentes públicos buscando uma segurança cidadã contrária à política de guerra às drogas porque não existe guerra, a guerra é contra pessoas e os números não mentem, a cada 20 minutos um jovem negro tomba por um Estado que mata mata agindo ou mata omitindo direitos que perseguem a vida nos territórios negros e pobres, buscar garantir a melhoria na ampliação do funcionamento da defensoria pública, vários municípios não têm defensores públicos, nós precisamos discutir segurança, discutir políticas de segurança pública trazendo todos esses atores à responsabilidade, e por fim, atuar no debate e no desenvolvimento da desmilitarização das políticas e das polícias de Estado, nós não estamos em guerra, é inadmissível hoje a gente ter uma polícia que deveria ser preventiva nos territórios, ainda estar militarizada, entrando em território, buscando inimigos, o papel da polícia e o papel da segurança pública é estar presente nos territórios de forma comunitária, garantindo o direito de todos, inclusive o direito dos trabalhadores da segurança pública que hoje segue ameaçado por essa política que elimina os de baixo, porque os grandes coronéis de salário de 30 mil não são atingidos, os atingidos são esses trabalhadores que estão na rua, então vamos discutir com honestidade qual é a política de combate às mortes e garantia da vida. Dou a parte ao deputado doutor Jean. Muito obrigado, deputada Andréia, e parabéns mais uma vez. Você, Andréia, é uma deputada que não se acomoda com as coisas que a incomodam, e quando a gente é assim, a gente incomoda muita gente. Então, que você continue assim. Eu pedi uma parte, Andréia, só para registrar, porque hoje foi tratado aqui pelo companheiro e um tema também que nós já discutimos no uso da Cannabis, o Cannabinol, e só para registrar que existe já um projeto nessa casa, projeto de lei 3274-2021, de autoria da nossa companheira Beatriz. nós aí queremos somar esforços para que isso ande aqui nessa casa. Já teve audiência pública aqui nessa casa em outros tempos, e mais uma vez lhe parabenizar quando a V. Exª coloca direitos humanos em todos os seus aspectos, não só na segurança, e tirando aquele conceito conceito que muitos tentam colocar na cabeça das pessoas, com aquela frasezinha, que direitos humanos ou para pessoas, direitos humanos para pessoas humanas. Direitos humanos têm que ser dados para todos e todas. E, V. Exª, você me permita falar assim, ontem eu vi a Bela comentando essa questão dessa formalidade, traz muito bem essa demanda aqui para essa casa em todos os seus aspectos. parabéns, e, quando a gente incomoda assim, eu acho que você fica feliz de incomodar muito. Parabéns. Obrigada, deputado. Nós temos trajetória, a minha história legitima a falar e aqui sempre denunciar dos territórios em que os meus estão morrendo por falta de Estado. O Estado vira as costas e continua virando as costas e a gente precisa discutir com honestidade e nós temos argumento. A gente estuda e aquilo que a gente não sabe, a gente se debruça, pesquisa, vai atrás da universidade. Então, nós temos um argumento também para discutir, não só a cannabis, mas uma política de drogas que preserve a vida. Obrigada, presidente. Ok, senhora deputada André de Jesus. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. que disporá de nove minutos para a sua manifestação. Antes, eu gostaria somente de anunciar a presença entre nós do Lúcio Prefeito de Barroso, Anderson, e a sua esposa Luciana. Sejam bem-vindos e obrigado pela visita. A nossa saudação de boa tarde aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde pudemos ainda nessa semana, presidente, deputado Duarte Bechir, que neste momento ao lado do deputado Arantes, também, compõe a mesa da Assembleia. eu pude agradecer parte daqueles e daquelas que nos possibilitaram também, junto do projeto, estarmos aqui na Assembleia. Nesse momento, está presente conosco aqui, o deputado federal Padre João, ele que é também egresso dessa casa. Padre João teve dois mandatos aqui nos anos de 2003 e foi reeleito, cumprindo agora o seu quarto mandato federal, onde nós pudemos retomar aqui na casa o projeto que chamamos juntos para servir. No outro dia, me faltou, e eu aqui faço essa correção, dizer da importância da presença durante a nossa posse, deputado Jean Freire, da nossa vó, a gente teve a alegria de ter aqui a dona Raimunda Pimentel, a minha mãe, Elaine Pimentel, meus irmãos, todos puderam também vir aqui. Somos filhos de famílias expulsas do campo. Um processo que desde a década de 70 fez uma verdadeira mudança do quadro de migrações e da população no Brasil. Até 1970, 87% da nossa população residia no campo. Nós éramos 90 milhões. Aí aqueles que são os amantes do futebol vão lembrar que os 90 milhões em ação, 87% vivia no campo e do campo. Hoje, nós temos uma população três vezes maior, praticamente, e nós temos o inverso, 87% da nossa população já vive naquilo que nós chamamos de espaços urbanos, nem tão urbanos assim, porque a gente sabe que o acesso aos serviços públicos, do saneamento, da infraestrutura, hoje, são negados a esta população que continua invisível, morando naquilo que sobrou, não naquilo que teve opção ou teve salário e quero lembrar também da história da criação do próprio Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, que era para garantir a moradia. E, de fato, ao agradecer estas pessoas que foram expulsas do campo e que dão sentido profundo da palavra campesinato, uma palavra que foi excluída do dicionário da classe trabalhadora por conta de um projeto político que hoje chama a população do campo de rural, que, quando vai tratar daquele e daquela que bota a comida na mesa do brasileiro, chama de agricultura familiar, mas, de fato, a disputa do conceito de campesinato que traz consigo a consciência de classe, ela deve ser resgatada e retomada aqui nesse plenário e, por isso, nós fizemos questão de registrar nossa presença aqui novamente do Arte Bechê. porque nós estamos aqui também, eu, professor de história, músico e educador popular, trazendo o tema da educação do campo e no campo. Doutor Jean Freire e, aqui ao lado da Macaé, que foi nossa secretária de Educação do Estado de Minas e a Bela, a gente sabe que este tema é, para nós, de alta sensibilidade. Primeiro, porque há uma política em curso de desmonte, de desmanche de toda a possibilidade do jovem ou da criança optar pelo campo. E essa disputa se dá pelo agronegócio que expulsa os pobres da terra, quando não os quer escravos, os escravos modernos, e por isso que o Estado de Minas Gerais continua sendo recordista no número de pessoas em situação de trabalho escravo. não há nada que dizer análogo porque nós já abolimos, pelo menos, diante da nossa luta, a escravidão do nosso mapa, então não há que se dizer que há trabalho análogo à escravidão. Há escravidão. E é por isso que a educação do campo e no campo é a forma de resistência. As escolas família agrícola, os territórios quilombolas, também os assentamentos são hoje forma da gente retomar a política no campo e do campo e termos direito à sucessão com a internet e com vida digna. Minha companheira, deputada Macaé, me pede essa parte. Eu fico muito feliz de poder compartilhar e socializar com você esse momento. Boa tarde, deputado Leleco, deputado Duarte Bechir. Peço a parte para também compartilhar com você essa preocupação com a educação do campo, com a educação escolar indígena, com a educação escolar quilombola. Nós sabemos que essas áreas na educação são aquelas onde a gente tem o maior número de pouco atendimento, de baixo atendimento. Na verdade, quando a gente pensa crianças fora da escola, se a gente for procurar onde é que está o maior número de crianças fora da escola, nós vamos achar nessas comunidades, na educação do campo, das populações indígenas, nas comunidades quilombolas e Duarte Bechir. As crianças com deficiência, com transtornos globais no desenvolvimento, altas habilidades, nas periferias urbanas. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado no estado de Minas Gerais. É preciso que essa assembleia, e eu acho que aqui tem muitos companheiros que defendem a escola, que defendem a escola pública, que a gente tem um olhar muito detalhado para o que está acontecendo no nosso estado. Fechamento de escolas, fechamento de salas de aulas, uma proposta de plano atendimento, que é o abrir as matrículas. Dizem que as famílias podem escolher a escola de desejo, e cada família, então, tem três opções, só que a família escolhe, mas a opção dela nunca é observada, então ela vai ser atendida na segunda e na terceira opção, e com isso a gente vai tendo um mecanismo silencioso de esvaziamento das escolas, de fechamento de escolas. E as populações do campo são aquelas que mais sofrem. Nós não temos visto ser implementado em Minas Gerais as diretrizes para a educação escolar do campo, as diretrizes da educação escolar indígena, inclusive na Secretaria Municipal Estadual de Educação, desapareceu essa área. A gente não sabe a quem se dirige. Então, deputado Leleco, a gente tem que fazer uma grande frente em defesa da escola pública para tratar do direito à educação e do atendimento de todas as crianças e jovens na escola pública em Minas Gerais. Que alegria ser aparteado e ter com você essa alegria de entrar nesse parlamento, companheira, professora, educadora e guerreira Macaé. Nosso companheiro também... Antes de dar a palavra ao deputado Jean, nós vamos estender por mais até cinco minutos para que a vossa excelência possa concluir e conceder a parte ao colega, companheiro, deputado, doutor Jean Freire. Agradeço a sua sensibilidade, Duarte Béchir, e passo a palavra ao nosso companheiro, doutor Jean, a quem a gente agradece o povo do Jequitião e de Minas por ter colocado você novamente na vida do povo com a sensibilidade que tem, um médico, mas que é mais um cuidador da vida. Muito obrigado, deputado Leleco. Obrigado pela sensibilidade, deputado, companheiro Béchir. Quando você entrou no tema e vendo você citar a companheira Macaé, eu não poderia deixar de registrar aqui nesse microfone, deixar registrado nos anais dessa casa um fato ocorrido. estava eu e o deputado Rogério, Rogério Corrêa, em Serra dos Aimores, num domingo pela manhã. Nós fomos convidados a almoçar em um ambiente que já tinha funcionado uma escola de técnico agrícola. Fomos lá, no almoço, e aquele local estava abandonado. E aí o prefeito, o vice-prefeito, companheiro Luciano, secretário de Agricultura, Doutor Jean, nós precisamos fazer algo aqui. O que nós vamos fazer aqui? Na hora, pensei um segundo, Leleco, falei uma escola do campo, educação do campo, uma escola família agrícola. Procurei a companheira Macaé, levei a ideia, e a última escola criada nesse estado, Escola de Educação do Campo, se não me engano, a de número 22, foi quando V. Exª era secretária de Educação desse estado. Eu tive a felicidade, Macaé, de ir várias vezes nessa escola, inclusive no dia da formatura, da primeira turma. Então, para terminar minha fala, deputado Leleco, se quer saber o que é uma escola do campo, você tem duas opções, ou ir até lá, para ver todos os trabalhos que fazem, ou tem opção também, pegue um aluno da escola do campo e coloque aí para falar. Dê o microfone a ele. Você vai ver o que é educação do campo. Muito obrigado, deputado, e feliz mesmo da sua presença aqui, falei de você aí hoje, na tribuna, e de tantos companheiros novatos que chegam para somar esforços a essa luta. Gratidão, Jean. Eu tenho um tempo ainda, Duarte Bechi, mas eu queria, conheço a parte de doutor Jean, eu quero provocar aqui que o doutor Jean convide o deputado Washington, que é conhecido por nós como Sargento Rodrigues, que é de Serra dos Amorés, para fazer uma visita nesta escola, para que ele possa também somar esforços em defesa da vida, já que nós ontem pudemos lembrá-lo de que lá na escola todo mundo se vacinou. E é importante que a gente possa dar uma parte também à nossa deputada estadual, lutadora da moradia, a guerreira Bela. Isabela, mas ela mesma aceita ser chamada assim porque é carinhoso e respeitoso. Está certo. Leleco, não é importantíssimo os temas que você traz para cá. A relação entre o aumento da fome no Brasil e no Estado de Minas Gerais está diretamente ligada ao desmonte de uma política de fortalecimento da agricultura familiar e de também educação no campo. Afinal de contas, se não são dadas oportunidades e dignidade para os trabalhadores do campo, o que a gente vê são cidades cada vez mais insustentáveis e cada vez mais famintas, tendo que se alimentar com péssima qualidade e cada vez menos. os dois temas se conectam muito, a luta do campo com a luta da cidade. E aí, assim, os últimos anos foram anos de terra arrasada, não é, Leleco? O governo anterior, que eu também não gosto de citar o nome para ver se a gente esquece de uma vez, não é não, doutor Jean? Eu vi que você também não citou e gostei. O governo anterior desmontou várias dessas políticas, tentou desmontar políticas de soberania e segurança alimentar e também de educação no campo. Além disso, houve um desmonte das políticas de enfrentamento e combate ao trabalho escravo. Como resultado disso, foram caindo, ano após ano, o número de pessoas resgatadas dessa condição. Inclusive, deixaram de publicar um anuário de pessoas, na verdade, fazendeiros, empresários, que exploram o trabalho escravo em Minas Gerais e no Brasil. Eu espero que a gente consiga fortalecer esses órgãos aqui também em Minas Gerais. A gente sabe que se trata de uma política federal, ainda bem que hoje temos uma modificação importante no governo federal, mas aqui no Estado é importante construir toda essa articulação para o desmonte do trabalho escravo e para o desmonte dessa forma horrível como o campo é submetido a uma política suja, a uma política de superexploração, a uma política que produz fome, a ausência de terra e a ausência de educação. Parabéns e conte comigo na luta. Obrigado. Vocês viram que todos os apartes aqui nos levaram a uma proposta do Estado brasileiro retomar as políticas públicas, seja com a educação no campo e do campo, para as populações, sobretudo para a juventude, que hoje clama também para ser vista, para que tenha condições de optar pelo campo. E esta máxima que a gente falava sobre retomar o conceito do campesinato não pode conviver com a ideia daqueles que acham que tem que fixar o jovem no campo. Ora, o que a gente fixa é um móvel, não é gente. E eu queria, então, convidar também o governador Zema para poder conhecer uma escola do campo em Minas Gerais. Ao invés de buscar secretária lá no Rio de Janeiro para poder militarizar e privatizar a educação em Minas Gerais, a gente convida o governador Zema, que gosta de ser jocoso, de se parecer com alguém do campo, para ir a uma escola do campo. Pode ser em Natalândia, pode ser aqui no Vale do Jequitinho, onde nós temos nove escolas, na Zona da Mata, e até aqui pertinho para o sul de Minas, em Cruzilha. Importante é que a gente diga a que viemos. Nós estamos nessa casa, deputado Duarte Bestir, para a retomada de políticas públicas e para a retomada da dignidade e do respeito. Por isso, nós vamos enfrentar todos os algozes que deram as mãos para quem matou os Yanomami, para quem matou e está matando o nosso povo de fome. É por isso que o campo será sempre o lugar da vida. E toda a nossa referência aqui nesse plenário será de respeito à agricultura familiar, de respeito ao jovem do campo e de recuperação do conceito de campesinato, que é uma luta pelo socialismo possível, urgente e necessário no Brasil e em Minas Gerais. Obrigado. Muito bem. Se o presidente pudesse apartear o deputado, certamente eu teria o feito quando a deputada Macaia Varisto usou da palavra e falou sobre fechamento ela, quando secretária de Estado e Educação, foi muito eficiente, corajosa, ao não permitir o fechamento das escolas especiais do Estado. E eu que já estava aqui naquela época, militava na defesa dos interesses da pessoa com deficiência, posso aqui, de viva voz, dizer que a participação é importante e decisiva para que as escolas especiais hoje continuam e continuassem abertas. Vossa Excelência teve um papel muito especial. fica guardado comigo a lembrança deste fato e que marcou muito, com toda certeza, a vida das pessoas com deficiência e, para mim, que já estou na casa, indo para o quinto mandato, sei do valor e do trabalho. Parabéns à Vossa Excelência. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a fase de ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Decisão da presidência. A presidência reforma desses partos anteriores e determina que os projetos de leis 623 de 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, 2.132 de 2020, do deputado Mauro Tramonte, 2.418 de 2021, do deputado Gustavo Santana e 2.830 também de 2021, do deputado Noraldino Júnior, passem a tramitar nos termos do artigo 193 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno em razão da natureza da matéria. Ficam mantidas a distribuição original dos referidos projetos de lei e demais atos processuais praticados até o momento. Assina a presidência. Comunicações. das bancadas do Partido Liberal e da Federação PSDB Cidadania e das Representações Partidárias, Patriota, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade e Partido Republicano da Ordem Social, informando a Constituição do Bloco Avança Minas e a indicação do ilustre deputado Gustavo Santana para líder do referido bloco. E ainda, das bancadas do Progressistas e do Partido Social Democrático e das representações partidárias, Republicanos, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Novo, Partido da Mobilização Nacional, União Brasil e Avante, informando a Constituição do Bloco Minas em Frente e a indicação do ilustre deputado Cásso Soares para líder do referido bloco. Ciente-se, publique-se, cópia as comissões e lideranças. Ela ordem com a palavra o deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de, nesse momento, levar à reflexão uma tragédia humanitária que estamos vivendo no mundo. Nós temos hoje já confirmados 19 mil mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Temos aí uma estimativa da ONU que poderemos chegar a 40, 50 mil mortos. Temos uma expectativa de mais de 100 mil pessoas soterradas. E, nesse momento, eu gostaria de parabenizar o governador Romeu Zema que, ontem, autorizou o deslocamento de seis militares do nosso corpo de bombeiros que, hoje, já estão em São Paulo, prontos para embarcar para a Turquia. O Itamaraty fez essa solicitação e um grupamento formado por militares dos bombeiros de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais seguirão para prestar essa ajuda humanitária tão importante nesse momento dessa crise mundial. E gostaria de destacar, senhor presidente, nesse momento, o BEMAD, o nosso Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, já está lá. A comando do Major Heitor, subcomandante do batalhão, que comanda mais cinco militares que já possuem expertise não só de atuação em catástrofes aqui no Brasil, mas também de reconhecida capacidade internacional depois de ter atuado no Haiti e Moçambique, levando para aquelas nações o suporte tão importante nesse momento de, como eu disse, resgatar possíveis vidas que estão sob os descombros e também de devolver às famílias aqueles que perderam a vida. Nesse momento, eu também quero lembrar à mesa diretora que eu tenho um projeto de lei, o 2903, tramitando nessa casa que regula, regulamenta a ação dos cães farejadores das nossas forças de segurança. Estarão embarcando na aeronave da FAB quatro cães, quatro cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo para ajudar nessa importante tarefa que o ser humano não consegue sozinho. Eu, como médico veterinário, sei e muitos sabem da capacidade olfativa desses animais, possuem capacidade de 100 milhões de vezes a capacidade humana, mas é importante nós sabermos que as nossas forças de segurança sob a responsabilidade do Estado possuem animais que precisam ser bem cuidados e capacitados para essa tarefa. Essa lei, senhor presidente, ela busca regulamentar ações, por exemplo, do uso de cadáveres para que esses cães possam fazer a busca porque nós sabemos que os cães precisam de odor, não só de munição como de drogas, mas dessa função tão importante de resgate de cadáveres que há necessidade de uma regulamentação especial para que o Corpo de Bombeiros Militar, a nossa Polícia Militar, a Polícia Penal e a Polícia Civil adestre os seus animais e busquem a excelência, pois só nesse momento de crise é que vemos a capacidade instalada nos nossos canis com o treinamento dos nossos cães. Parabenizo o Coronel Erlon, nosso novo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, por ter liderado essa liberação e esse deslocamento de seis militares mineiros do nosso Corpo de Bombeiros Militar para levar o nome de Minas e do Brasil para atender a uma demanda internacional. O nosso Bombeiro Militar é o amigo certo nas horas incertas. Vida longa ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito importante a fala de vossa excelência, deputado Coronel Henrique, que nos dá a oportunidade de receber essa informação importantíssima para o país, principalmente para as ações do nosso Corpo de Bombeiros Minas Gerais. Parabéns a vossa excelência e obrigado pela informação. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de terça-feira, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta.